Camino? Vai cima? Como é que a rosa aqui ó? Não. Ah, posso pôr uma rosa? Não, não. Você liga aí. Eu vou filmar lá de mim. Não, não. O que é que eu vou filmar? É, quem vai vô! 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 é louco, não dá de subir lá pega aqui ó fica muito tempo no lugarzinho não mas aqui ó aqui ó ap aqui ó Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.